Meus queridos, eu vi que essas perguntas surgiram muito nos comentários de pessoas com banca de 20 mil reais. Wagner, eu tenho 20 mil reais, qual moeda colocar, quais moedas colocar? E qual a porcentagem que eu coloco para poder fazer uma boa grana, para fazer 400 mil, para fazer 500 mil? Eu vou aqui pessoal, fazer uma banca para você, beleza? Baseado no que eu acredito. Pode ser que sua opinião não seja igual a minha, que ninguém tem opiniões iguais, né? Pode chegar um ali que tem a mesma opinião que eu, mas cada um tem a sua opinião. Se eu tivesse hoje 20 mil reais para investir, eu só tenho isso, não tenho nada no mercado, estou chegando agora, nunca comprei moeda, eu tenho aqui 20 mil. Quais moedas eu colocaria? Eu vou te falar aqui, 5 moedas que eu colocaria, beleza? Com a banca de 20 mil reais, eu dividi essa banca de 20 mil para 5 moedas, cada moeda eu colocando 4 mil reais. E a minha meta seria 20x na moeda, não mais do que isso. Lá na frente poderia ser que eu visse que o mercado ia subir mais, se eu tivesse um conhecimento, poderia até deixar. Mas a meta aqui é 20x em cada moeda. Eu estou colocando aqui uma meta muito conservadora, bem conservadora mesmo para aquela pessoa que não tem experiência nenhuma, que nunca operou no mercado, que está aprendendo agora. Então, para a pessoa já sair do mercado muito mais rápido, beleza? E aqui é baseado no que eu acredito. Não posso te garantir lucro, não posso te garantir lucros, sempre eu trabalho de forma aqui honesta. Mas eu vou passar aqui a minha visão, o meu aprendizado do que eu faria. Agora é assim, não adianta você pegar aqui esse conteúdo, você comprar as moedas e depois como é que você vai vender? Você sabe vender? Você sabe o momento que o ciclo de alta vai terminar? Wagner, eu não sei, não tenho experiência, estou chegando agora. Então, quando você fizer esse portfólio aqui, ou outro que você queira, clique aqui em Seja Membro por apenas R$ 7,99. Isso mesmo, R$ 7,99, carteira Rode. Eu vou te acompanhar em todo o ciclo de alta, vou te falar a hora que o mercado está no topo, o momento que está melhor para sair das moedas, como sair das moedas, para onde mandar, qual estratégia, como proteger em dólar, qual corretora mandar, como a gente vai mandar isso para lá. Então, clicando aqui em Seja Membro por apenas R$ 7,99, se essa é a sua dúvida que você tem, por apenas R$ 7,99, vou estar te ajudando lá dentro. E lá você pode tirar qualquer dúvida que eu vou te responder lá mais rápido. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Com a banca de R$ 20 mil, colocando de 5 moedas para fazer 20x, no caso, daria R$ 400 mil no ciclo de alta. Se isso te interessa, fica no vídeo, já deixa o like aqui e vamos para cima, porque o negócio aqui é um alvo bem conservador para você. Então, vamos lá para o conteúdo. Já vai uma advertência para você, pessoal. Você não vai colocar dinheiro que você vai precisar para pagar uma conta, para comprar o alimento. Você vai investir com dinheiro que não lhe faz falta e assumir o risco, porque eu não posso garantir lucro, o mercado não vai te garantir lucro, mas a gente tem uma probabilidade de a gente acertar, porque o mercado está caminhando para um ciclo de alta. Então, graças a Deus, eu faço aqui a minha fezinha. E se você quiser fazer a sua fezinha, está aqui um aprendizado, uma experiência para você do que eu faria. Beleza, queridos? Então, o primeiro ativo que eu colocaria aqui nessa lista não poderia faltar, que é um ativo que tem um grande projeto, está custando um valor muito baixo ainda, que seria Lina. A Lina não poderia ficar fora dessa lista aqui, não. Lina é a Finance. Lina, eu acredito muito nesse projeto. Ela é um projeto, pessoal, de RWA. Ela tem a sua própria plataforma. Eu não vou falar de fundamentos. Só vou falar aqui as moedas. A moeda, a sigla da moeda, onde você comprar. Beleza? Esse ativo, ele já chegou, pessoal, no ciclo passado de 2021. Ela bateu ali 20 centavos. Se ela, nesse preço que ela está aqui, 0.005692 vezes 20x, ela chegaria a 11 centavos. Beleza? Essa é a meta nesse ativo. Beleza, pessoal? Onde eu posso comprar ela? Você pode comprar ela na Binance, em várias corretoras. Eu uso a MSXC, porque eu guardo ela na rede da Ethereum. Tá bom? Na MSXC, só aceita sacar na rede da Ethereum. Algumas pessoas me falam que na Binance pode sacar na rede da BSC. Aí a taxa é mais barata. Fica a critério de cada um onde comprar. Eu mesmo compro na MSXC, que é a corretora que eu confio mais aí. A MSXC. Mas você também, se você usa a Binance, compra lá que a taxa é mais barata. Beleza? Essa é a Lina. E aí você vai pegar o contrato e armazenar ela em qualquer carteira. Você pode ir na Êxodo, pode armazenar na Êxodo, qualquer carteira que aceita a Torque etéreo ou da Binance Marchand. A Êxodo não estava aceitando ela na rede etéreo. Tá bom? Já para ficar bem claro para você aí. Vindo no Twitter, pessoal, ela tem muitos seguidores, 145 mil seguidores. Aqui eu acredito que todos aqui é investidor do ativo. Ela é uma plataforma de RWA. Ela traz o ativo do mundo real para dentro da sua plataforma. Ela tem uma plataforma de operações, como você está vendo aqui. Beleza? De uma forma mais segura e tudo mais. Então, eu não vou me aprofundar no fundamental. Eu vou falar só do projeto em si, da moeda, da sigla e corretora e carteira. Beleza? Eu só vou focar nisso. Depois você estuda. Eu já estudei ela. Eu sou investidor nessas moedas aqui. Se quer um apoio meu, clica aqui em Seja Membro por apenas R$ 7,99 Carteira Hold. Lá eu vou te dar um apoio maior. Me chama lá que eu lhe dou um apoio maior. Falar, tirar sua dúvida de carteira e tudo mais. Beleza? Maravilha. O próximo ativo que eu colocaria aqui, pessoal, esse daqui é que eu não deixaria mesmo de fora. Esse aqui eu não deixaria de fora mesmo. Que é, ó, CKB, da plataforma Nervos Network. Ele é uma LE2. Aí ela tenta, ela veio para melhorar aí a segunda camada do Bitcoin, né? Ela é para a segunda camada do Bitcoin. E entre outras empresas, outras blockchain, vai usar ela porque vai corrigir muita coisa. Vai corrigir muita coisa aí, beleza? Então, a Nervos Network, que tem um toque chamado CKB, eu não deixaria de fora. Lá na Ásia, esse projeto é muito forte. Lá tem muitas empresas que aderem esse serviço aí dela. O mecanismo que ela vem oferecer. O projeto que ela está oferecendo, né? Maravilha. Onde você pode comprar ela, pessoal? Você pode comprar ela na Binance, na MSXC. Eu vou deixar o link da MSXC. Ela aqui, você já pode sacar na própria rede dela. A taxa é mais barata. Porém, você só pode guardar ela na sua carteira própria. Lá no site da CKB, você vindo aqui no site, ó. Está vendo ali, ó. Clicou no site. Quer mais um apoio meu? Vai lá para a área de membro, carteira Rode. Por apenas R$ 7,99 que eu vou te ajudar. Chegando aqui no site, ali no menu, ó. Naquele quadrante ali. Quatro quadrados, está vendo? Clicou, ó. Vai estar aqui as opções. Aqui, ó. O Wallet. Clicando em Wallet. Vai estar aqui, ó. Tem a Serum, que é para Windows Desktop. E tem aqui a CKBum, que é para celular. Você pode usar as duas. Tá bom? Tem mais outras carteiras. Mas a mais recomendada aqui é essas duas. Beleza? Que é uma carteira delas mesmo, né? A CKBum é para celular. A mesma que você pode usar no celular, pode usar no desktop. Sem problema nenhum. Recuperando as chaves privadas, né? Com a recuperação das chaves. Então, essa é a CKB. No Twitter deles, pessoal, é muito também seguidores. Ela tem aí 125 mil seguidores. Então, essa aqui seria a Nervos Network. E eu também sou investidor. Todas essas que eu vou te falar aqui, eu sou investidor. Eu sou investidor nela, tá bom? Beleza? O segundo, é o terceiro ativo agora, né? Que eu colocaria. O terceiro ativo que eu colocaria, pessoal, Acro. Eu também não deixaria esse daqui de fora. Eu vejo a Acro como a GLQ, que muitos não acreditavam. Nessa mesma faixa etária de preço, que eu comprei lá o ano retrasado. E ela bateu esse ano, 20 centavos. Olha a quantidade de X que fez. Então, eu acredito nesse projeto aqui também. Tá bom? Você pode guardar ela. Você pode comprar ela na Binance. E entre outras corretoras também, a MSXC. Na MSXC, você só pode sacar na rede da Ethereum. Aí você vai ver em outra corretora. Você pode sacar em outra rede. Ela, pessoal, tá na rede da Solana. E na rede da Genoses, né? Então, você pode guardar ela em qualquer carteira que aceita o token da Solana. E também do token da Ethereum. Pode ser a Exodo. Pode ser uma CQX. Beleza? Que é uma carteira de hardware. E aí, por diante. Quer mais uma ajuda minha? Eu já lhe falei. Clica aqui em Seja Membro. Carteira Road por apenas R$ 7,99. Me chama lá que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Beleza, queridos? Então, a Acro também é um ativo que eu acredito. Nas suas redes sociais. No Twitter. Eu só olho o Twitter. Geralmente, no Telegram, tem muito mais seguidores no Telegram. No Telegram, sempre eles botam mais seguidores, né? Que as pessoas gostam mais do Telegram do que no Twitter. Mas aqui ela tem R$ 52 mil. Também é uma grande plataforma. E eu acredito nesse projeto. Acredito mesmo. Beleza? Esse aqui foi a Acro. Ela já chegou aí, pessoal. Em 2021, ela bateu R$ 0,07. No preço que ela está hoje, R$ 0,005197 vezes 20, R$ 0,10. É um alvo muito conservador. Eu acredito ela ir mais. Mas é um alvo conservador aí para você. Beleza? Toda essa banca sua de R$ 20 mil, se ela chegar a bater cada uma R$ 20 mil, que eu acho um pessimista ainda esses alvos, você faria R$ 400 mil com a banca de R$ 20 mil. Então, essa aí é a moeda Acro. A próxima moeda que eu colocaria. Lembrando, pessoal, que tem várias moedas que eu acredito que vai fazer não só 20x, muito mais. Mas aqui eu escolhi cinco. Aqui eu estou escolhendo cinco. Para tu não vir me perguntar, eu nem vou te responder. E aquela moeda? Por que não botou aquela? Já estou lhe dizendo. Tem várias. Aqui eu escolhi para esse vídeo aqui só cinco. Só essas cinco. Não significa que as outras não prestam. Beleza? A outra, pessoal, RACA. Eu não poderia deixar de fora desse portfólio a RACA. A RACA vai fazer muito mais de 20x, eu acredito. Mas aqui eu estou botando um alvo conservador. Do conservador. Então, a RACA está no preço de 0,0030. 0,0030, 16, 27, vezes 20. Ela batia ali 0,003254. É muito pessimista esse alvo. Beleza? Mas aí a meta aqui é 20x. Para você fazer com 20 mil reais, fazer 400 mil. Tá bom? Mas aqui elas podem ir muito mais. Então, a RACA é um projeto que eu acredito. No último ciclo, no ciclo anterior dela, ela já entrou aqui, pessoal. Quando estava terminando o ciclo de alta, 14 do 11, ela bateu lá um centavo e depois derreteu. Porque o mercado estava terminando o ciclo de alta. É isso que eu falo. Você tem que estar com uma pessoa experiente. Vai lá para a área de membro do canal. Já tem conteúdo de aprendizado sobre isso. Vou te acompanhar para tu não ficar preso no topo. Beleza? Por apenas R$ 7,99. Vamos para cima. Então, a RACA tem bastantes seguidores. Onde eu posso armazenar a RACA, Wagner? Você pode armazenar na Exodo, na rede da BSC. Você pode comprar ela na MSXC e sacar pela rede da BSC. Binance, Mashen. Aí você pode guardar ela na Exodo ou qualquer carteira que aceita. Toque da BSC, da Binance, Mashen, BIP20. Beleza? Maravilha. Seguidores. Ela tem aqui porrada de seguidores. A comunidade gosta muito desse projeto. Ela tem 603 mil seguidores. Hoje, né? Ela já teve mais aqui. Às vezes, as pessoas vão perdendo a sua conta no Twitter. Aí, tira a inscrição, né? Então, ela tem muitos seguidores ainda aí no seu perfil e está bem engajado. Então, esse é um ativo que eu também colocaria nesse portfólio aí para fazer 20X, que seria a RACA. Beleza, pessoal? O quinto e último ativo que eu colocaria, pessoal, seria a XRD. XRD, eu acredito em fazer muito mais. Mas, para esse portfólio aqui, eu também colocaria a XRD aqui nesse portfólio, que é a Radix. No valor que ela está ali agora, 0.02775 vezes 20, 55 dólares. 55 centavos de dólar, né? Seria um preço ideal para ela. 20X, não mais do que isso, estaria bom demais. Beleza? Ela pode ir mais? Pode. Mas, a meta aqui é 20X, sem ganância. Então, você pode comprar ela na MEXC, pessoal. Aqui, ela permite sacar na rede própria. Aí, você tem que guardar ela dentro da própria carteira dela. Sendo no site aqui, ela tem a sua própria carteira. A própria carteira da Radix. Você vindo aqui em Usa, aqui você clicando em Wallet, aqui estão as carteiras da Radix. É uma carteira para celular, na verdade, que ela tem, né? É uma carteira muito boa. Aí, beleza, se você quiser me ajuda aí. Eu não vou ajudar você a fazer a sua carteira, né? Vou te dar um apoio, um suporte lá nos comentários. Então, você pode guardar ela na sua rede própria, tá bom? Exodo não pega ela, SecoX não pega ela. Aqui, ela tem a sua carteira própria. É um ativo que já chegou no seu lançamento em 2021. Quando estava terminando o ciclo de alta também, ela bateu 55 centavos. Então, aí, ela vem fazendo 20X, ela bate a sua alta e mihai. Ela também está bem engajada aí no Twitter. Tem muitos seguidores no Twitter. Tem 244 mil seguidores, seguido aí por várias empresas e tudo mais. Então, pessoal, esse é um ativo também que eu colocaria. E aí, totalizando aí, 5 ativos para fazer 20X com a banca de 20 mil reais. Se você quer dar sugestão de banca, coloque aqui ou vá lá na área de membro e me chama lá. Então, pessoal, me diga aí o que você achou dessa carteira. Me diga aí. Muitas pessoas estavam com dúvidas sobre isso. Wagner, banca de 20 mil reais. Quais moedas colocar? Pronto. Aí, eu já te dei uma boa base aí. Então, não esquece de deixar o like agora no vídeo. Um grande abraço e até mais. Valeu. Valeu.